Bom dia ae, 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 bom dia de novo ae, bom dia ae, agora sim, todo mundo comidinho, show de festa, você não Pra onde tamo indo, Natan? RJ. Iraque, fazer o que? Quebrar os cariocas na bolinha. Eu não tenho, preciso de uma pergunta pra você, alguém me ajuda? Onde a gente vai ficar? Tá pousado. Em qual bairro? Boa, 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 ela superou. Em qual bairro que fica? Xerém, xerém, xerém. E é isso ae, vamos lá, ó, é, quatro horinhas e meia, mano, tá bom até, hein? E aí fazer drift na curva, chovendo, chovendo, desce a serra rapidinho e é isso ae, os caras vai mijar, eee, na serra descendo pro rio. Um negócio desse tamanho, né? Iraque, com a camiseta do filho? Acidente. Não, da hora, os caras vem de São Paulo pro rio, traz chuva e trânsito. Boa tarde, ae, boa tarde, ae, bonezinho bonito. Nossa, só criminoso, olha aí. Chegamos ae. Como é que tá? Tira desse corvo aqui que eu não aguento mais. Vira aqui, Iraque, viu? Tá estourando, hein? Não, tem a preocupação, tá se meia de medo. Não aguento, mentira, mentira. Correndo, ele tá sem sensível, acho que tá pujando. Ai, Cachão, ai, Cachão. É, eu tô louco, ai, que chifre. Eu não vou pedir pra ele fazer a curva, eu vivo. Lixo churrasqueiro. Melhor churrasqueiro que Campilha, Sumaré e região. Muito obrigado, bom dia, ae. Bom dia, ae. Eu não sei que oração, peraí. 5h41 da manhã, Xerém, Rio de Janeiro. Bom dia, ae. Bom dia, ae. É, é isso, na verdade a gente já tá atrasado, né? Beleza. Pode devagar? Não, deixa aceso. Estamos atrasados, ae, mas estamos indo pro campo, ae. Estamos atrasados porque o Guilherme falou que era pra gente acordar 5h30. 5h30, e aí eu acordei com o Juliano, batendo na porta, 5h19, falando que já tava todo mundo saindo. É, é isso aí. Atrasamos por culpa do Guia Aê, isso é verdade. Bom dia, ae. Bom dia, ae. Olha o ladrão de iFood. Bom dia, ae. Bom dia, ae. Também te amo. Valeu, vamos. Só o pobre. Vai pro pré-peach B2. Vamos, monstro. Bora, bora, macaco, bora. Bora, Léo, bora, nagal. Bora. Bora, caião. Bora, melô. Bora, melô. Melô. Macaco. 8h. Gord, Gord, Gord. Gord, Gord. Quem tá mandando bola em você, Iraque? Asa, asa. Asa. Não, parou no Gord. Cuidado com o Asa Snake. Asa Snake, Gord, onde mais? Asa Snake, Gord. Asa Snake, Gord, onde mais? Asa Snake. Eu consigo pegar o Asa Snake. Se o Asa Snake abrir, eu pego, Iraque. Vamos, Iraque. Trabalha esse jogo, Iraque. Vamos, Iraque. Trabalha isso aí, Iraque. Da, da, tem D2. Tê, tem D2. Tê, tem D2. Tê, D2. Tê, D2. Tê, D2. Deu um fora, menos dois. Assis Snake fora, menos três. Vai, Iraque. Vai, Iraque, caralho. Tê, T3. Tô, T3. Tô, T4. Isso que é amigo. Isso que é amigo. Isso que é amigo. Não, não. Não, não. Mandeu um amigo aí e se fez risco, pô. Ah, tá. Todo mundo sabe o que fazer Bora lá gente, concentração, bora Tô lendo com o Zeke direto Nove Checa o Zeke, checa o Zeke Checa o Zeke Checa o Zeke Menos dois, menos dois Dê dois Dê dois Cuidado com a Snake Tem, tem que nadar Tem Checa o Zeke, checa o Zeke Checa ele, eu acertei ele nas costas Checa o Zeke Snake dois Snake dois Snake dois Japa tá comendo um salgadinho ali de boa Ah, foi checa agora Dê dois e Zeke Dê dois Backcenter e Zeke dois Dê dois Sai, 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 sai Ah, mano Oit Snake, Snake Snake Nenuzul Meio, meio Iraque pra mim Iraque pra mim Sai, tira ele Tira ele Tira Não, normal Posso explicar pra ele Ou você explica? Não, não, pode Valeu, mano Confundiu tudo Vamos segurar Snake, Snake Tira, tira Pode tirar Snake fora Snake fora É menos um Asi Snake Asi Snake Puta que pariu Não, não, não Oh, Japa Japa Use essa aqui que estoura Usa essa aqui que estoura Você é louco Aí é pior, mano Ali é jacuzicaba Aí é pedra Checa o Zeke Checa o Zeke Checa, checa, checa Zeke fora É menos um Zeke fora É menos um Estou calmo Asi Snake Sai, 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 sai É isso Não coloca a barreira Não coloca a barreira Não coloca Vamos só aguardar a checagem Dos hábitos Não coloca a barreira Vai embora X-Ball, X-Ball, X-Ball Atenção pessoal Dois minutos automático Pra voltar a campo Oito Snake, Snake Aham Não, tem asi Snake de novo Tá, tem asi Snake, peraí Não, tem asi Snake de novo Ele tá de fora Ele tá de fora Ele tá de fora Snake fora Snake fora Asi Snake Asi Snake Tira, tira, não pode Saio, saio, vai na cão, vai na cão Tira, 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 tira Tira, 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 t Sai, sai Snake 50 Snake 50 Fecha Snake Snake fora Snake fora Sai, sai, sai Caixa fora, caixa fora Tone, Tone, Tone Point approved Oito Snake fora Snake fora Snake fora Snake fora Snake fora Sai, sai, sai Menos dois Snake fora 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 Vamos lá, senhores, segundo lugar da categoria Nequato, Cobra, Cobra Gold. Pessoal de São Paulo aí, festejando o evento no Rio de Janeiro, obrigado mais uma vez aí, a galera Cobra. O homem mais lindo da Planet Eclipse. Tu que é o capitão, tu que segura. Ah, o sorrisão, olha o sorrisão. E a minha medalha, não vou ganhar não? Olha o intruso, olha o intruso. Dá a minha medalha aí. Vamos lá, senhores. E é isso aí. Vamos lá, senhores, agora o campeão. Chama o bicampeão, chama o bicampeão. Agora é o campeão da categoria D4, Cobra Black. Esse é nosso. Aqui, aqui, aqui. Mais os dois, mais os dois. Vamos lá.